Oi gente, meu nome é Ariane Corrêa e eu vou estar cantando pra vocês Oi Jesus da Isadora Pompeu e eu espero que vocês gostem Oi Jesus, Oi Jesus Podes me ver, Podes me ouvir Oi Jesus, Oi Jesus Podes me ver, Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar, te tocar, tocar você Um dia sem você é como a morte pra mim Pois só sei viver com você aqui Pois com você, então eu posso ser Vem aqui E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Toma minha chave, não precisa fazer cópia Então ela é pra você Então ela é pra você Porque, porque eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Oi Jesus Oi Jesus Podes me ouvir Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu, o quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar Ansiando te tocar, tocar você Um dia sem você Um dia sem você é como a morte pra mim Pois só sei viver com você aqui Pois com você Pois com você Então eu posso ser Vem aqui E faça do meu coração E faça do meu quarto o seu quarto também E do meu coração uma casa pra você Como a minha chave Como a minha chave não precisa fazer cópia Eu dou ela pra você Eu dou ela pra você Eu dou ela pra você Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi Jesus Oi Jesus Podes me ver Podes me ouvir Eu amo Jesus 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 Eu amo Jesus